É um jogo de extrema importância, sendo ele a eliminar, portanto, onde teremos seguramente um Sporting Braga a tentar ultrapassar este adversário para seguir em frente nesta prova e naturalmente, como consequência disso também, irmos em busca da vitória, porque apenas esse resultado nos permite continuar, portanto, não há aqui muita margem para podermos especular sobre este jogo, temos naturalmente que ter a ambição e a capacidade de poder ser superior para podermos vencer. Eu acho que o contexto poderá ser ligeiramente diferente, tendo em conta aquilo que foi o facto de termos sofrido um gol muito cedo, por exemplo, e onde me parece que, tendo sido um jogo de certa forma equilibrado, creio que nós tivemos algum ascendente nesse mesmo jogo. A verdade é que o resultado acaba por ser favorável ao Benfica, mas também esse nosso ascendente pode ter sido consequência de nós termos que ir em busca do resultado muito cedo, portanto, este jogo será aquilo que é a semelhança com duas equipas a querer ganhar seguramente, a semelhança de terem ou de estar em campo duas belíssimas equipas, de eu saber e ter a certeza que este Sporting Braga é uma equipa extremamente competente e onde naturalmente sabemos que este é um jogo de margem zero, onde o resultado ditará a continuidade ou não nesta prova. Eu não sinto rigorosamente pressão nenhuma, até porque tenho a perfeita consciência daquilo do trabalho que é feito e sei perfeitamente que poder fazer 6, 12, 18 pontos com aqueles que são normalmente as equipas mais fortes do campeonato não me vai fisgar para aquilo que são os meus objetivos. O segredo tem sido sempre o equilíbrio e a consistência e eu acho demasiado redutor estarmos a olhar para a equipa ou estarmos a olhar para aquilo que é o desempenho em função de 3 ou 6 jogos que possamos olhar e, portanto, isso não me causa pressão nenhuma.